Fala, meus amores! Eu já tô aqui com a minha detetive favorita, Masquinha, pra gente reagir ao episódio 8, que nós falamos de todos os cantos do Brasil. Fizemos uma homenagem à diversidade musical e celebrar toda essa potência que é o nosso Brasilzão. Né, Masquinha? Essa temporada está divertida demais! Estou aqui sem saber o que falar Gente, Radar, cantado por Gloria Groove, com Ivete Sangalo, a partir de agora, você já era um hino. Deveria ser patrimônio cultural imaterial, Masquinha, porque assim, não teve uma pessoa que ficou parada. Todo mundo sabe cantar essa música do começo ao fim. Masquinha, você tá sempre nos bastidores, né? Mas eu nunca te vejo lá, já reparou? Eu tô no lugar, aí depois você aparece, você tá sempre ali por trás, né? Ah, entendi, com seus mistérios. Mas eu amei você aqui com a Sereia. E vocês duas interagindo, cara, a Sereia é maravilhosa. Olha aqui, ó, tá fazendo aqui a cauda de Sereia. Eu também vim toda sereiona hoje pra poder competir, né? Porque como assim? Você falou com a Sereia e não falou comigo? E ela falando que você é louquinha, Masquinha. Tem razão, né? Tem um pouquinho de razão, tem um pouquinho de razão. Um beijo, meus amores! Tchauzinho!